Comidas nos estádios, especial estádios portugueses. Prego, que é um sanduíche de bife com ovo frito no estádio do Benfica, 5 euros 27 reais. Tá muito bonito, o bife tá numa grossura boa, parece bem suculento, com certeza era vapo. Mesmo sanduíche, o tal do prego do estádio do Benfica, só que agora com duas fatias de bacon no lugar do ovo. 4 euros e 50, 24 reais. E eu prefiro gordura trans, então com certeza ia pedir esse aqui em vez do com ovo frito. Olha que fatias de bacon mais lindas. Hot dog com cogumelos, batata palha, milho, cenoura e farofa de cebola crispy no estádio do Porto. 3 euros e 50, 19 reais, com certeza era vapo, esse aqui eu comeria 3. Pipoca mais café no estádio do Sporting, 5 euros? 27 reais, esse aqui não era vapo não, achei muito cara essa pipoquinha perto das outras comidas que a gente viu antes. Hot dog no estádio do Braga, 3 euros e 50, 19 reais, claro que era vapo né, comeria 3 também. Comenta aqui qual dessas coisas.